Música O projeto de São José do Rio Preto, chamado Unidos do Esporte, existe há 20 anos para promover atividades físicas e integração social para mais de 200 pessoas com necessidades especiais. O objetivo desse projeto é trazer essas crianças para praticar esporte, lazer, dança e se divertir. E, enfim, a gente tem esse projeto para passar um pouco de amor para eles também. Da mesma forma a gente recebe amor também e é muito gratificante participar desse projeto e ter esse projeto aqui com a gente. Música Fábio diz que consegue ver a alegria dos jovens em participar do projeto e os motivos são vários. Eles fazem e realizam os esportes assim que eles chegam às 8h30 da manhã e assim que acaba eles têm o lanche deles, né? Eles têm um convívio com outras escolas, então eles ficam nessa parte assim. É bem gostosa porque eles têm relação com outras pessoas, né? Diferentes, outros pensamentos. Então é uma coisa bem interessante. E depois das aulas tem o lanchinho deles e aí eles comem, né? Às 10 horas nós damos o lanche e eles voltam depois que retornam para as escolas deles. Música Praticar esportes faz bem para a saúde, mas o projeto traz outros benefícios. São mais de 200 alunos com autismo de diferentes escolas que se reúnem semanalmente para fazer atividades como dança, caminhada, futebol e basquete. A integração social contribui para a felicidade deles, diminuindo assim o estresse e a ansiedade. Esse projeto é uma riqueza, é muito rico. Ele ajuda tanto na parte física, né? Quanto na parte emocional e social também, né? Eles vêm com muito prazer aqui, tanto é que a frequência é altíssima, eles não faltam. E a interação com os outros colegas, com os outros amigos, né? É muito grande. E nós temos vários alunos com... é... acima do peso, né? Então a gente trabalha muito esse lado da conscientização da necessidade da atividade física. Então isso ajuda em tudo, inclusive na ansiedade, né? Música Pra mim é uma gratificação muito grande, porque nos dias de hoje, né? Que as pessoas, muitas pessoas não dão valor à vida. Nós podemos observar essas crianças aqui com algum tipo, né? De deficiência, de necessidade. Estão sempre sorrindo, sempre felizes. Muitas vezes nós, né? Nos sentimos tristes. Só que depois que você vem aqui, você dá aula pra elas, né? Brincam com elas, você sai daqui feliz e realmente você aprende a dar valor à vida. Música Música